Gente, uma startup lança aplicativo de um título de capitalização digital. Parte das vendas será revertida para entidades filantrópicas, viu? E o mais bacana deste aplicativo é que ele foi desenvolvido 100% aqui em Três Lagoas. Quem conta pra gente um pouco mais sobre este assunto agora é o Israel Espíndola. É para comemorar e brindar o sucesso que esses jovens estão conquistando. Eles fazem parte de uma startup e lançaram um aplicativo onde as pessoas podem comprar títulos de capitalização pelo celular. Além da comodidade digital, este app irá ajudar entidades filantrópicas. O idealizador conta como nasceu este aplicativo. Em 2018, fui convidado para ir para Brasília, desenvolver um aplicativo numa empresa. E aí eu percebi que existia uma oportunidade porque esse mercado de filantropia premiável, ele é muito operacionalizado no papel, fisicamente. E a gente entendeu que tinha uma oportunidade aí. Aí eu e o meu sócio falamos, vamos abrir uma empresa, desenvolver um aplicativo para atender esse mercado. A gente começou tem dois anos atrás e a gente, hoje no Brasil a gente tem 18 clientes aí. E é a maior empresa desse mercado neutra, né? A gente não faz parte de nenhum grupo. Então a gente é uma empresa que desenvolve aplicativos para o mercado de filantropia premiável. Tecnologia de ponta para desenvolver este aplicativo que também irá ajudar entidades filantrópicas. E o melhor, foi desenvolvido com a inteligência aqui de Três Lagoas. Essa startup é uma oportunidade para os jovens que nasceram na era digital e hoje dominam a tecnologia da informação. Inteligência aplicada no mundo digital que atende os tempos modernos. Para esses jovens, é uma excelente oportunidade de aplicar o conhecimento sem precisar sair da nossa cidade. Eu como professor, sou professor, então eu entendo que os alunos, eles têm muita oportunidade, né? Então, falta só você direcionar. Então a gente pega aí alunos da cidade que tem potencial e põe para desenvolver. Então essa é a ideia. Todo mundo, toda essa empresa é formada por alunos de Três Lagoas. O aplicativo é um sucesso que atraiu os olhos de investidores de grandes centros, como é o caso do Fernando. O que chamou a atenção na Play foi o que o meu sócio realmente quando o conheceu, porque ela é focada num mercado muito específico, que é o mercado inicialmente de capitalização. Então a digitalização desse mercado é um negócio bem diferente, porque é uma coisa que não se fazia. E o que se fazia era muito mal feito. E os fundadores. Então ele falou, olha, aqui realmente é um investimento que vai gerar muito fruto, tem muita coisa legal aqui. Tinha quatro pessoas. Então você vê que ele acertou, porque tem pouco tempo onde estamos aqui. Lógico que hoje disso já estão saindo várias outras ideias que o Wesley deve ter comentado aí com vocês, como o cash, algumas coisas. E o Felipe aí, que é o meu sócio da FEPAR, tem um viés aí muito social, faz investimento muito na área social. E ele desde o início viu, porque a questão da capitalização filantrópica, né, ele tem essa questão aí que é doado pela lei, então é revertir um valor aí a filantropia. Então isso também chamou a atenção dele. E hoje disso já saíram muitas outras frentes no sentido social. Então realmente é uma investida que deixa a gente muito feliz, muito feliz mesmo. O investidor sempre atuou nos grandes centros, onde as startups desenvolvem produtos digitais a cada segundo. Mas vivemos em uma nova era. No digital, as fronteiras não existem. Sem dúvida. E isso é um negócio que eu até falei aí, que a tecnologia também proporcionou. Nós estamos em São Paulo, mas hoje três lagoas é São Paulo, é Nova Iorque, tudo virou o mundo. E eu conversando hoje com o pessoal aqui, nós não conheciamos pessoalmente os meninos, então realmente foi um excelente investimento, porque é legal você ver como eles falam a mesma linguagem do pessoal que a gente tem em São Paulo. Parece que eles estão lá. É uma coisa incrível. Como realmente a tecnologia proporcionou isso, isso até, uma questão da pandemia, evidenciou isso ainda mais, né. Então como tudo, os meninos que a gente conversa aqui, que a gente conversa em São Paulo, em Nova Iorque ou no Rio, a linguagem é a mesma, é incrível, incrível. Obrigado. 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 Obrigado.